Música Estamos aqui aguardando a entrada de Claudio Kennedy na cidade de Afogados da Engazeira O canal de frente com a Ana Maria está registrando Ele está se aproximando do centro da cidade agora Música Música Olá Afogados da Engazeira Chegou nosso companheiro Cláudio Kennedy Sendo decepcionado pela população de Afogados da Engazeira Os seus amigos de toda a região Cláudio Kennedy chegando Dos braços do povo Dos braços da população Da família Dos amigos dos admiradores Que acreditaram no nosso ciclista No nosso grande campeão O nosso grande campeão de Afogados da Engazeira O orgulho de Afogados O orgulho de Pernambuco O orgulho do Brasil Esse campeão de Afogados da Engazeira O orgulho do Brasil Esse campeão de Afogados da Engazeira Caiu o vacinado A população de Afogados da Engazeira A população de Afogados da Engazeira O orgulho de Portugal